Nós estamos com o economista Sérgio Toviansky, porque um dado nos chamou bastante a atenção. Nós estamos aí com uma matéria prontinha a ser veiculada a respeito dos concursos públicos do governo do estado no que diz respeito à área da educação. Desde 2012, que não tinha concurso público, vai ter um agora com inscrições já abertas a partir do mês de agosto. Mas, conversando com o economista, nós tivemos aqui uma informação sobre o impacto da educação do nosso município. Por quê? Nos últimos seis anos, cerca de 25 mil pessoas escolheram Balneário Camboriú para morar. E aí, vai morar aqui? Mas vai estudar onde essa criançada toda? Tem vaga para ele, será? Além disso, tem emprego? Foi isso que a gente foi analisar, por isso procuramos um especialista de excelente grado. É o professor Sérgio Toviansky. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Então, claro, é essa aqui para a gente esse assunto. 25 mil pessoas, cerca de dados do IBGE, que não são dados muito recentes, são de 2010, né? A nossa única análise. A gente tem capacidade para suportar esses 25 novos moradores, saúde pública, escola pública para eles? Como é que fica essa situação, segundo a sua análise de especialista na economia? Veja, depende do foco que nós vamos colocar, como questão de emprego e questão de educação. Vamos falar de emprego, então. Trabalho e renda para toda essa gente. Em 2010, 39 mil pessoas tinham carteira assinada. Em 2016, esse número foi para 46 mil pessoas. Ser relevante? Todo mundo que vem morar aqui conseguiu emprego? Eu diria que sim. Por quê? O que acontece? Nós tivemos, nesse período, praticamente seis anos, 21% de aumento de população. E tivemos de oferta, 19%. É um número muito próximo, né? Isso quer dizer o quê? Que quem veio foi absorvido pelo mercado de trabalho, independente de crise no país ou não. Ponto para o governo de Santa Catarina, que, como disse o governador em entrevista à nossa equipe, nós somos o menor índice de desemprego no Brasil. Aí, aplausos. Mas, a pergunta aqui não quer calar. Esse povo que vem aqui conseguir um emprego está pagando escola particular ou botou na escola pública? Desses anos, entre 2010 e 2016, registros de nascimento foi num total de 10.774 crianças. Bebês que nasceram aqui. Mas, a gente não sabe se mora aqui, se estuda aqui. O que a gente sabe é que, nesses últimos seis anos, com 10 mil nascimentos, vagas novas na escola pública, adivinha quantas, Elia Silveira? Só 828 vagas para 10 mil nascimentos. Me ajuda. É matemática demais para a minha cabeça. Isso está certo? Olha, coisa um pouco simples. Nós tivemos aí, de 2009 a 2015, que é o dado que nós temos, um aumento de 55% no aluno de pré-escola. Isso quer dizer o quê? De 1.489 vagas, fomos para 2.317. Sendo que, o que aconteceu? Temos as vagas da prefeitura, que subiram quase 40%, e as vagas das empresas particulares, que subiram quantos? 165%. Meu Deus! Essa crise toda de não ter vaga foi um nicho de mercado? É escola abrindo em cada esquina, é isso? Exatamente. O que acontece? Existe uma demanda, nós vimos os números de nascimento, os números de vagas, né? E essas crianças têm que ser colocadas em algum lugar. Se a prefeitura não dá conta, abre oportunidade para as empresas absorverem esse mercado que está sobrando aí. Então, por isso que a gente tem que ficar feliz com essas novas escolas que o Estado prometeu. Mas, na matéria que o senhor, inclusive, já conheceu, apenas nove escolas foram citadas. E não são escolas novas, algumas são só reformas. Você tem a dizer isso? O Estado está ajudando a suprir essa necessidade de vagas públicas para a educação? Olha, quando nós falamos em Estado, vamos dividir entre município e Estado, né? Se formos falar, por exemplo, em ensino fundamental, nós tivemos, nesse período, uma diminuição de vagas. Diminuamos quase um pouco mais de 1,5%. No caso do Estado, governo do Estado, houve uma queda grande. Teve 37%, ou seja, você tinha 1.291 vagas de ensino fundamental e caíram para 816 vagas. O que aconteceu de inverso nesse meio tempo? As empresas, o setor privado, absorveram essas vagas, né? Nesse período, aumentou em mais de 86% a oferta da escola particular. Então, por exemplo, de 1.507 vagas foi para mais de 2.800 vagas. O que o Estado não está dando conta, a iniciativa privada está absorvendo. Tá aí, então, Elia Silveira, essa é a análise do especialista em economia, certificando o que todo mundo já sabe, que a escola pública, não só na nossa região, mas num país como um todo, não está sendo levada a sério. Eu sou Daniela Medeiros, conversei aqui, então, com o especialista em economia, o professor Sérgio Toviansky, para a rádio de mais de 1 milhão de amigos.